Gente, eu acabei de dizer a você que ele me procurou com essa preocupação. Ele deverá tomar uma decisão a respeito do tema. A sua opinião, qual seria hoje? A minha opinião é que, até por uma questão de equidade, eu acho que ele sim deveria se afastar da SECAI, como o ministro Alexandre de Moraes deve se afastar dessa investigação para que haja imparcialidade nesse processo.